Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo e foi-se embora Nem se despediu de mim 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 Já chegou contando as horas Bebeu algo e foi-se embora Nem se me sentiu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu a despois E mora nem se me sentiu de mim Que assossega o coração Esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro Aí então, quando ele voltar Quebra o potinho, a quartinha Bota o fogo na camarinha E ele vai se declarar